Pode sair, Giba, quando estiver pronto Todo mundo aí, ó Passar o Giba Pera aí, vamos fazer uma corrida E depois eu quero gravar Vamos lá O Barba dá três buzinadas Na terceira buzinada dele Todo mundo larga Ele é essa Ué Cadê vocês? Sumiu todo mundo do meu lado, hein? Vamos lá Pior é Vai lá Tá, prepara aí Pó, pó, pó… Sempre vai lá Pó, pós finá, pós finá Tchau, pó, pós finá Pó, pós finá Pó, pós finá Pó 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 Tinha um intruso de câmera zero aqui na pista, eu tirei ele, entrou no jogo e não falou nada, quando eu fui ver que tava de câmera zero na pista aqui ó, pra atrapalhar o povo, já banhei ele já, pode começar aí, beleza então, vamos lá? Que sacanagem, é? Que sacanagem, é? Que sacanagem, é? Que sacanagem, é? Não, não tava de zero não, tem que me atropelou Quis passar no meio de nós dois e ficou, ficou na traseira É, quem tá no meio aí, buzina, Riva tá no meio, com três buzinadas, Riva Que sacanagem, é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí tô dando uma colher, fazia a terceira. Eu pra Fórmula 1 faria um belo motorista de caminhão. A caixa seca é meio ruim de fazer corrida. Ô diva, filma aí, ó. Eu vou dar uma cabriola aí na frente da frente, ó. Filma aí. Ah, dá um tempinho, deixa eu botar a câmara zero aí, daí eu faço uma filmagem de cima. Na volta, e na segunda volta, se na volta eu vou dar, eu vou dar uma cabriola aí. Trinta e nove mil, deu uma brincadeira, conserto. Fiquei com setenta mil na conta só. Eu recarreguei o jogo, mano. Fui lá no seio lá e recarreguei. Poxa, vou pagar nada não. Boa, boa. Vai de novo, eu não peguei direito. Essa aí vai ficar gravada. Ah, essa peguei certinho, peguei enchei. Fábio, escolha a próxima charla, Fábio. Beleza, beleza. Fábio, escolha a próxima charla, Fábio. Beleza, vou arrumar uns telespectadores pra assistir esse comboio aí e dar um joinha lá. Ah, beleza, tá necessário. Mas o bom mesmo seria no Face. No Face tu vai achar ali, é só entrar na página ali, procurar, né? Ah, tu pode procurar Comboios no ATS-2. Também, é um grupo que eu tenho lá. Comboios no ATS-2. Aí, nesse grupo, tem gravado também, fica gravado lá no grupo. Se eu procurar aqui, nós chegamos, eu vou procurar depois de novo. Quando tiver com o tempo, eu fico furtugando aqui até achar. Cadê? Bora, bora, bora fazer uma viagem, pô. Bora ali pra Serra Vista, então. Vai pra baixo ali. Teletransporta pra lá. Pega a carga e eu vou copiar a da empresa. Eu não tenho ganho a zero, não. Mas pode pegar a carga e eu vou filmando a empresa. Beleza. Olha, eu vou dar uma saída, tá? Eu volto depois, mais tarde. Tomar um café e fazer um negócio aqui. E aí Teletransporta pra lá. Teletransporta pra lá.